Fala galera, tamo aqui ó, eu e o Danilo, dá um salve aí meu irmão. Olá, tudo bem? Aí ó, vim encontrar ele aqui, ó, tô até meio rouco. A gente tá aqui de fogo os dois, vamos passar aqui no supermercado e hoje a gente vai explorar qual zona que é aqui meu irmão? Paralmente não, isso é Valongo. Valongo, né? Só que vamos para o mosteiro, que fica aqui no topo de uma montanha, vamos lá ver se conseguimos chegar. Ih, rapaz, olha, então aqui ó, o vídeo de hoje vale a pena, então já vai deixando o like aí, por favor, se inscreve no canal, que aqui ó, conteúdos diários aqui sobre as terras lusitanas da Europa. Então sem nenhum tipo de delonga, ó, vem com a gente, rapaz. Olha, e para vocês conhecerem o supermercado aqui da região, ó, achei muito bonito, ó, pingo doce aqui aparentemente é uma espécie de centro comercial. Olha as casinhas aqui do lado, ó, tudo muito bem organizado e tudo. A gente vai ver se comprou alguma coisa aqui para fazer um lanche, que a gente tá com fome. Não, e olha que interessante, para comprar um negócio aqui, ó, tem que ir a tecla 128, a gente mesmo pega, coloca, aí deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, para vocês verem que é real. Vou botar aqui. 128. Pronto, já imprimiu, agora é só apagar, ó, tá aqui certinho. E agora tanto eu quanto o Danilo, a gente tá saudável, ó. A banana aqui, 22 cêntimos, mas isso aqui vai ser o nosso lanche, enquanto agora a gente caminha em direção a essa igreja lá do monte, né. Olha, aqui agora é só subido, ó. E eu já tô aqui com a comidinha na mão, o Danilo, acabou de comer, comeu também uma bananinha, não foi eu, meu? Uma banana e uma mexerica? Não, 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 é uma mandarina. Ah, uma mandarina. Aí, pessoal, o nome disso aqui é mandarina, parece uma mexerica, mas é uma... Espanhol. É, espanhol? É espanhol, mandarina. Ó, eu não sabia, não. Caraca. Mas aqui em Portugal, lá, com certeza, só que eu já vi, isso aqui era com o nome da Clementina. Não, mas aqui também chama mandarina isso aí. Ah, pronto. Olha que doideira. Aí, pessoal, e agora a gente tá comendo aqui, enquanto a gente sobe. Não, e olha esse aqui, esse edifício aqui, olha. Bonito demais, né? Ah, o que é isso aí? É um centro de saúde, só, meu Deus. Olha que coisa mais bacana. Ó, enquanto a gente tá subindo aqui, é cada vista, eu até engoli aqui o fruto seco. É cada vista que a gente tem... Olha aqui, vou virar a câmera pra vocês verem. Olha isso aqui. E isso aqui, depois, tem vários caminhos misteriosos. Pra esse lado daqui, eu não posso não, porque o carro tá passando. A gente tem que passar no cantinho. Aí, a gente vai subindo aqui, ó. Vai subindo, vai subindo. Não, e olha aqui, ó. As casas bonitas também. Gente, a casa nem tem muro alto, olha aqui, ó. Coisa mais linda, olha. É, a segurança, aqui eu gosto. E vamos continuar nesse trajeto nosso. E a respiração começa a ficar mais um pouco ofegante. Isso aqui é só subida. Parece que não, eu já fiz alguns takes aqui. Mas a gente já subiu bastante. A gente tava lá embaixo. Olha aqui onde que a gente já tá. E agora estamos passando por uns trilhos. Então, a parte aqui é mais natural. E aqui falando um pouco da biodiversidade do lugar. Serras do Porto, conhecer pra conservar. Eu nem sabia que aqui essa parte era exatamente uma serra, viu? E aqui parece ter tipo uma espécie de casinha. Não sei se é alguma coisa pra animal ali dentro. Olha, e tem algumas pessoas passando de carro aqui. Tem que tomar cuidado, ó. Ah, boa tarde. O senhor sabe me dizer onde que tem uma igreja aqui perto? É só subir aqui? Nessa parte aqui? Vai por aqui fora. Ó, a gente pegou a informação que o senhor ali. E aí ele disse que era só basicamente entrar nessa rua. Que a gente entrou agora. E seguir sempre, sempre reto. Que a gente chegava nessa tal igreja famosa. Que é lá no topo, ó. E aqui tá o sol forte, ó. Tá o sol fortíssimo. E a visão que a gente tem aí, ó. Cada vez mais alto, ó. Cada vez mais alto. Olha isso aqui. É a parte de Portugal que pouca gente mostra. Tem muito lugar lindo aqui, ó. Parte mais da natureza e assim. O pessoal que vem aqui que é turista tá tudo lá pro centro do Porto. Tanto que você vê aqui, não vê quase ninguém, né? De turismo e assim. Mas é uma parte mais rural. Entre aspas, mais... Ou melhor, menos explorada. Mas que vale muito a pena. Não, e pensa aqui em entrar num lugar desse, ó. A gente tá seguindo pela estrada. Agora se entra num lugar desse aqui. Eu já tô meio arriscado. Pelo menos aqui, ó. Tá começando a ficar um pouco mais tarde. Daqui a pouco vai escurecer. Tem essas luzinhas aqui. Ainda bem. Ó, em primeira mão. Acabei de achar aqui um buraco. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Tô vendo junto com vocês. É, parece que não tem nada de mais aqui não. Só um buraco. É, mas é um bocado... Chega a ser assustador quem vê isso aqui de longe. Olha isso aqui. Um carro bem lá no fundo, lá no fundo. E olha aqui, ó. Só espaço verde. Cada vez mais a gente tá no alto. E lembrando, pra quem não sabe, aqui na Europa... É a religião católica, né? Sempre teve aquela ideia de... Quando possível, colocar as igrejas mais no alto. Pra, digamos, tá... Tarem mais próximas de Deus. Pessoal, vocês me desculpam se estiver ventando um pouco. Mas é porque a gente tá cada vez mais alto. Olha aqui o ponto que a gente chegou. Olha isso aqui, ó. Olha a visão lá de baixo. Ó. Ô, Danilo. É bonito ou não é, cara? É porreiro. Que isso, cara? Olha aqui, ó. Gente, muito lindo mesmo. E a gente tava passando pela estrada. Agora a gente vai passar aqui por essa parte aqui, que é de... Essas escadinhas aqui de madeira, né? Ó, e já estamos aqui, ó. Até cansados. Lá na frente, não sei se vocês já conseguem ver a igreja. E o Danilo tá com um saco de lixo até agora. Pessoal, ó. Isso aqui que se chama educação, ó. Não achou o lixo na rua, vai andando com ele até encontrar o caixote, ó. Olha que maravilha, meu Deus. Gente do céu. Olha que imagem linda que eu tô captando aqui agora, ó. Olha onde que a gente chegou. O sol lá na frente. Tá começando a se pôr. Aqui alguns carros. Algumas pessoas que subiram aqui de carro. E olha a altura que a gente tá. Não sei se vocês conseguem ver. Bem lá na frente. Tem aqui algumas informações, ó. Grande Rota das Serras do Porto, Porto Avis, aldeia de Colce. Olha que coisa mais linda. Ai, não. Isso é demais pra mim. Gente, desculpa lá se antes tava aqui com o áudio mais ruim, por causa do vento. Ainda tá ventando muito. Só que agora eu coloquei o microfone, porque de fato a gente chegou no topo. E olha aqui, olha. Aparentemente é uma casa. Olha só. Olha a casinha. Tá aqui, ó. Privado. Não entrar. Pensem só em morar numa casinha dessa. Olha que coisa mais simpática, acolhedora. Olha isso. Tem um cachorro ali ladrando, ó. Porque aqui de fato alguém mora aqui, ó. Mas será quem, né? Que mora aqui ao lado da igreja, no alto desse monte todo? Eu fico até em dúvida, se calhar algum padre, algum monge, alguma freira, né? Bom, mas é bonito demais. E olha onde que a gente tá subindo aqui na igreja, ó. A igreja aqui. Aí tem essa parte aqui, ó. A gente paga 50 cêntimos pra subir. Fala aí, Bruno. Vamos ver aqui se... Tá um bocado apertado. Tá um bocado apertado aqui, ó. Entireto com vocês, ó. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue entrar. Olha isso. O quê? Oi. Ok, muito apertado. Ih, cara. Gente, olha aqui onde que a gente vai entrar. Meu Deus. Mas isso aí tá tudo cagado. É sério, cara? É. Tem um ponto. Ih, cara. Ih, olha. Eu já... Olha. Não sei se eu quero subir. Não, bora. Vamos tentar. Vai ser o primeiro. É sério? Tá tudo ruim assim? Não vai, cara. Deixa de ser... Pessoal, olha aqui. Indireto. Eu não sei como que tá aqui, não. Tá cagado. Tá mesmo ruim assim, mano? Só. Cadê? Ah, nem tá tanto assim, bro. Tá, cara. Não vai aqui, mano. Nossa, aqui... Olha, aqui dá pra bater a cabeça, hein. Nossa, que que isso. Pessoal, a gente tá entrando aqui no lugar agora. Nossa. Meu Deus. Olha aqui o Danilo. Olha aqui. Olha ali. Olha onde que a gente tá chegando. E eu acho que ainda... E dá pra subir mais. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha, espera. Olha aí. Escucha. Eu vou te levar no meu primo. Cara, o vento tá muito forte, cara. Olha. É que eu tô... É não na inglese, é? Que isso, cara. Não é meu irmão? Ah, lá. Puta... Galera, a gente paga 50 cêntimos aqui e dá acesso... Meu Deus. Que que é isso? Ih, o Danilo. Eu... Ih, caraca. Caraca. Olha, eu tô com medo. Parece que alguém tava ali em cima. Eu tava ali em cima. A gente tá tendo que voltar ali. Eu subi lá em cima naquela parte. Tava dando um barulho muito estranho. Caraca, cara. Que aventura. Saímos de lá agora. O rapaz indicou a gente pra vir aqui num tal de Miradouro. Gente, tá ventando muito, muito. Algumas partes desse vídeo aqui, os calhé vão ficar com mais ventania, porque nem sempre eu consigo utilizar o microfone pra captar tudo. Eu tive a honra de poder subir lá em cima, tocar o sino. Quem paga 50 cêntimos lá, tem direito a subir naquela parte. Eu achei o valor bom. É um valor barato. É pra... A experiência, né? De que é subir lá em cima, poder tocar o sino assim da igreja. E a gente fica igual criança lá, rindo à toa. Olha aqui os lugares que a gente vai vendo. Não, sério. Vale muito a pena. Ui, aqui é um buraco. Ih! Gente, olha que perigo, rapaz. Um buraco aqui fundo, hein? Ó, achamos aqui, aparentemente, o Miradouro. Quem nos indicou foi o mesmo senhor que a gente passou pra ir lá o dinheiro, os 50 cêntimos, pra subir lá na torre. E aqui agora, estamos chegando nesse mirante. Vamos ver se vale a pena mesmo. Aqui, ó. Vai ser direto com vocês. Não vale a pena. Vale a pena? Aí, ó. Pessoal, o Danilo já disse que vale a pena. A captação aqui de áudio... Ui, caralho! Gente! Eu nunca vi nada igual. Que que é isso? Cara, olha lá na frente. Olha a ponte lá na frente. Olha, tá dando pra ver até as pontes lá, cara. Tá. Gente, olha isso aqui. Meu... Não, isso aqui é cena digna de filme. Olha aqui. Pessoal, olha. Que coisa mais linda. Não, eu nem sei o que que eu digo vendo essa vista toda aqui. Que cidade mais linda. Que visão maravilhosa. Ó, aqui por trás, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem aqui, ó, uma espécie de trono. Aqui um gladiador. Aquilo que eu falo pra vocês. Portugal gosta muito de preservar a história. Aquelas coisas de idade média, se calhar, assim. Eles vão relembrando. Pessoal, acho que esse aqui é o ponto mais alto. Que eu já vim aqui na cidade do Porto. De verdade. Aqui nessa região do Porto. É o ponto mais alto. E eu falo isso porque... Daqui eu tô conseguindo ver tudo. Lá de baixo. Né? Se eu tiver errado. Se esse aqui não for o ponto mais alto. Vocês podem me corrigir. Mas, aparentemente. Essa aqui é o mirador. É assim, mais alto. Nossa, que coisa mais linda. Ó, então esse aqui aparentemente. De fato, foi o ponto mais alto. Pelo menos que eu já vim aqui da cidade do Porto. É o ponto mais alto. Lá no fundo, ó. O sol tá até... Olha, vermelhinho a cor dele. Olha, que coisa mais linda. Agora a gente vai deixar vocês com essa visão aqui. E partiu. Descer. Lá no fundo, consegues ver o Estadio do Dragão? É... Não, dá pra ver tudo. Dá pra ver o Estadio do Dragão, as pontes. As pontes. Gente, aqui... A de Gaia. Tá sabendo a torre lá de Gaia. Eu moro lá perto daquela torre. Nossa, gente. Olha lá. Bem lá no fundo, ó. Consegues ver aqui, ó. As torres lá, ó. A parte aqui do Porto, de Matosinhos. É, ué. Dá pra... Ficam aqui os barcos. Caraca, olha. Gente, olha isso. Consegues ver tudo? Ah. Lá no fundo, na parte esquerda, se não tenho erro, já que... Traz essa montanha, acho que é igual no mar. Ah, é muito bacana, viu? O Valongo fica lá. Galera, galera. Tamo descendo aqui, ó. Vocês ficaram com aquelas imagens do sol lá. Aquela parte do alto. E olha só como que tá escurecendo aqui, ó. Já tá começando a ficar bem escuro. E a gente tá tendo que ir rápido. Porque as luzes aqui dos postes ainda não ligou, não, ó. Então, vamos lá correr. Porque senão, daqui a pouco, a gente fica no breu aqui e ferrou. Olha aqui. As luzes já ligaram, ó. Uh, aleluia. A gente tava com medo aqui. Porque senão, a gente ia ficar no breu completo aqui. E a gente tá, bem dizendo, no meio da mata, né? Aí fica... Fica complicado. Agora, tamo voltando aqui. Aí, só quando eu chegar lá embaixo, aí eu vou falar com vocês como que foi a experiência e assim. E tu aí, cara? Tu tá com medo aí de andar sozinho no escuro? Pá, não sei. Não sei ainda, não. Olha, olha, hein. O negócio... Opa, não... A gente ouviu os mato balançando aí. Sai fora, rapaz. E onde a gente iniciou o vídeo. Tamo aqui, então, ó, terminando. É, ó. O Danilão tá aí. Mano, aí, ó. Conta aí, qual foi a sua experiência, irmão? Fala aí. Foi muito top. Gostou ou não gostou? Gostei. Rapaz, já tenho tempo de morar aqui em Portugal. E não tinha ido ainda. Gostei. Recomendo. Lá é alto, né, meu irmão? Dá pra ver a cidade toda, cara? Dá pra ver o Porto do Sol, o mar e a cidade toda. No norte. Não sei, o litoral de Portugal. E onde fica o Porto. E do outro lado, o Javalão, eu gosto. É, ó. É, muito lindo. Cinco estrelas. Olha, valeu aí, meu irmão. Cinco estrelas. Aí, ó. O Danilo já deu papo aí. E aqui agora, então, vamos finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, hein? Ó, e quem vier até o fim do vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Deixa nos comentários. Tamo junto. E o que você achou dessa experiência. Se quer visitar aqui um dia, quer vir com a sua família, com o seu pai, com o seu namorado ou namorada. Deixe nos comentários. Tamo junto, misturado. E até o próximo vídeo daqui. Da Léo TV, Portugal. Tchau.